Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje sobre FreeCAD, nós vamos falar sobre uma bancada de trabalho que ela também é bastante utilizada, porém os recursos que estão disponíveis para essa bancada são os recursos de utilizar alguns modelos, alguns sólidos, que são primitivos. O que são sólidos primitivos? Por exemplo, eu tenho aqui um cubo, ele é um sólido primitivo, tem um cilindro, uma esfera, um cone, um toroide e alguns outros que estão aqui, mas os mais utilizados são esses cinco aqui. E como você trabalha nessa bancada de trabalho utilizando esses elementos? Vamos fazer um modelo aqui, simples, para vocês poderem ter ideia de como poder fazer esses modelos utilizando essa bancada, né? De forma a poder facilitar se, por exemplo, vocês quiserem fazer alguma impressão 3D, né? que seja uma coisa mais rápida. Vou trocar aqui a visualização, a bancada e a bancada à parte. Vou escolher aqui um cubo sólido. Então, observa que ele já insere esse cubo. Se você observar aqui, você vai ver que ele está tudo nas suas dimensões. E quais são as dimensões desse cubo? Quando você clica sobre ele, ele aparece aqui todas as dimensões. Então, você pode alterar as dimensões, tanto de comprimento largo e altura, tá? Por exemplo, vou alterar isso aqui para 20 milímetros. Pode ver que ele deslocou aqui em relação ao eixo X. Vou alterar isso aqui para 30 milímetros. Ele deslocou isso aqui para o eixo Y. E vou alterar em relação a Z. Vou colocar esse cara aqui como 15 milímetros. Então, eu tenho um cubo de 20 por 30 por 15. O posicionamento dele trabalha sempre aqui, ó. Então, ele já traz o posicionamento. E você pode localizá-lo através de XYZ ou localizá-lo através do seu centro com XYZ. Então, ele está fechando em relação ao eixo Z, tá? Então, aqui eu não vou mexer em relação a nada disso. Então, aqui eu não vou mexer em relação a nada disso. Então, aqui eu só vou desabilitar. Eu vou inserir um novo elemento. Então, por exemplo, eu vou inserir esse cilindro. Ele está escondido lá. Por que ele está escondido? Se você olhar aqui no cilindro, as dimensões do cilindro são raio de 2, comprimento de 10. Se você colocar aqui, por exemplo, um complemento de uma espessura de 20, ele já parece disponível para você. Por quê? O cubo estava escondendo esse cilindro. Como aqui, essa altura, ela tem 15, eu vou colocá-lo na mesma altura. Altura de 15. Observa que ele aparece ali. Eu quero pegar esse cilindro. Eu quero fazer um furo com ele. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que caminhar com esse cilindro em relação aos seus eixos aí. Então, vou pegar e caminhar aqui em relação ao eixo Y. É só você aumentar aqui o posicionamento em relação ao que você quer. Para Y. Vou deslocar isso aqui em relação a X. E eu já consigo localizar o cilindro. Então, como eu quero fazer um furo, venho aqui, dou um Apply. Cancela. Ele já está localizado lá. Agora, como é que funciona isso de fazer o furo? Para você fazer o furo, você sempre vai pensar o seguinte. Eu vou selecionar o elemento que eu quero que seja furado. E vou selecionar o elemento que vai executar a furação. Então, quem eu quero que seja furado? Eu quero que seja furado o cubo. Quem vai executar essa operação para nós? É seu cilindro. Vem aqui nessa operação. Operação de corte. Clico na operação de corte. E ele executa o furo para nós. Então, se você observar aqui, você vai ver que esse furo foi realizado. Então, não tem muito segredo com relação a isso. Você pode trabalhar com os elementos. E fazer as operações que você julgar interessante aí. Por exemplo. Vou inserir aqui. Um toroide. Pode ver que esse toroide. Ele tem um raio de 10. Um outro raio de 2. Que seria o raio do arame. O raio dele é de 10. Se eu aumentar este raio. Vou até digitar o valor aqui para poder ficar mais fácil. 30. Dê um f5 para atualizar. O toroide aparece disponível para nós. Então, muitas vezes você vai precisar. Nessas operações. Você não vai conseguir verificar essas mudanças. Justamente porque as peças podem estar maiores que as outras. Então, aqui eu vou colocar um f5. Vou atualizar com o f5. Ele já aparece para nós ali disponível. Se eu quiser tirar o elemento, é só dar um delete. Observe a operação de corte que foi realizada. Ela já aparece aqui na nossa árvore. Ah, e depois? E se eu quiser realizar mais uma operação? Simples. Você vai inserir outro cilindro. Ele está escondido ali novamente. Você vai ter que fazer a alteração aqui na sua altura. Observe que ele apareceu ali. Eu vou ter que posicioná-lo em relação ao que eu quero fazer no meu cubo. Então, eu vou deslocar aqui em relação a x. Vou deslocar aqui em relação a y. Fiz ali mais um elemento. Cancela. O que eu quero que seja furado. Quem vai executar a furação. Então, no caso aqui vai ser esse cara. Venho aqui. Operação de cortar. Então, aqui eu tenho todas as operações. Operação de unir. Operação de cortar. Operação de fazer união de vários elementos. Aqui a intersecção. Nós não executamos nenhuma delas. Por quê? Muitas vezes quando você vai fazer para esses casos. Você vai fazer com que a peça desapareça. Se você fizer a intersecção. Então, isso aqui é uma coisa que vocês precisam fuçar. Para poderem conhecer como funcionam essas operações aqui. Aqui eu tenho algumas outras operações. Que ele vai fazer corte de objetos. Conexão de objetos. Inserção dos objetos. Dependendo do objeto que você está colocando. Aqui você tem algumas outras operações. Que a gente vai trabalhar em um outro vídeo. Mostrando como funciona isso daqui. Então, não precisa criar sketch. Você vai fazer o posicionamento direto por onde? Direto pelas propriedades. Então, isso aqui seria uma forma para você poder executar alguma peça de uma forma mais rápida. Sem precisar trabalhar com a criação de esboço. Criação de sketch. Que muitas vezes pode ser um problema. Dependendo do caso que você está trabalhando. Quando você tem algo mais simples. Você pode trabalhar direto com essa bancada. Apesar de que tem alguns outros elementos. Que podem ser criados através dessa bancada. Justamente para aproveitar. Essas primitivas que já estão montadas. Você não ter que gerar uma nova primitiva. Trabalhando com a bancada de parte design. Então, essa bancada aqui seria uma bancada. Importante para poder mexer com isso daí. Tá legal? A gente vai fazer alguns outros vídeos mostrando algumas aplicações. Inclusive, em um dos vídeos eu vou mostrar como que você pode fazer um rolamento. Utilizando essa bancada à parte. Tá legal? Então, não esquece. Se você não está inscrito no canal aí. Se inscreva no canal. O link do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E até o próximo.